Bem-vindos ao canal, Perspectiva Livre. Hoje vamos embarcar em uma jornada que desafia tudo o que pensávamos saber sobre nosso planeta. Preparem-se para uma história de dois mundos, onde o impossível se torna realidade. Imaginem um mundo onde o deserto mais seco da Terra se transforma em um oásis, enquanto florestas tropicais sofrem com secas. Não, não é ficção científica. É a realidade que estamos vivendo em 2024. Imagine um dos lugares mais áridos do mundo, o deserto do Saara, transformado em um mar de água e vida. Nas últimas semanas, uma rara sequência de tempestades inundou áreas do Saara, criando rios entre palmeiras e dunas. Em 10 de setembro, as chuvas causaram a morte de pelo menos 20 pessoas no Marrocos e na Argélia, danificando infraestrutura vital. Hussein Yoabeb, da Diretoria-Geral de Meteorologia do Marrocos, afirma que não se via tanta chuva em décadas. Imagens aéreas mostram lagos se formando no deserto, um fenômeno que pode mudar o clima da região nos próximos meses. A tempestade extratropical que trouxe essas chuvas é um evento extremamente raro, puxando a umidade da África Equatorial para o Saara. Em Tagol Night, um vilarejo ao sul da capital, foram registrados mais de 100 milímetros de chuva em apenas 24 horas. A água jorrou pelas areias do Saara, enchendo o Lago Irique, que estava seco há 50 anos, e abastecendo aquíferos subterrâneos. Segundo a NASA, essa tempestade está conectada a um ciclone extratropical, um evento raro que pode ter impactos duradouros. Por outro lado, a chuva no Saara está associada à seca na Amazônia, mostrando como eventos climáticos extremos estão interligados globalmente. Agora vamos para a Amazônia, onde, em questão de meses, você passa de inundações históricas para uma seca devastadora. O Rio Jordão, no Acre. Em fevereiro e março, Jordão enfrentou inundações sem precedentes. Mas em maio, tudo mudou com uma forte estiagem. Os rios, a principal via de acesso ao município, começaram a secar, dificultando a chegada de itens básicos como o gás de cozinha. Os moradores agora cozinham com carvão. Nunca tinha visto uma situação tão precária, diz Maria José Feitosa Araújo, coordenadora da Defesa Civil. Jordão, com 9,2 mil habitantes, está entre os municípios brasileiros afetados por seca excepcional, a categoria mais crítica segundo o Semadem. Em setembro, áreas afetadas por seca excepcional somavam 125,3 mil quilômetro ao quadrado, uma extensão maior que o estado de Pernambuco. Desde 2003, quando começou a série histórica, nunca se viu algo assim. A seca excepcional nunca tinha aparecido como neste ano, explica Ana Paula Cunha, do Semadem. A classificação do Semadem, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, é dividida em cinco categorias, fraca, moderada, severa, extrema e excepcional. A seca excepcional atinge os níveis mais críticos. Até hoje, nenhum município foi classificado como seca excepcional em toda sua extensão. A média das áreas diminui a classificação. Em agosto, o governo federal reconheceu a situação de calamidade em Jordão, mas os recursos ainda não chegaram. Jordão solicitou 2,8 milhões de reais, mas receberá apenas 342 mil reais, em vez de 2,3 mil cestas básicas, receberá 442. A seca que atinge o Brasil é fruto de uma, tempestade perfeita, de fatores, incluindo o aquecimento global e fenômenos como El Ninho e o aquecimento do Atlântico Tropical Norte. A laninha, que costuma trazer chuvas, ainda não se confirmou, e tudo indica que será mais fraca do que o esperado. O desmatamento da Amazônia também contribui para a seca, interferindo no ciclo hidrológico e afetando outras regiões. A terra indígena Apiacá-Caiabe, em Juara, Mato Grosso, também sofre com a seca excepcional, enfrentando incêndios devastadores. Foram dois meses de fogo, apagando quatro focos de incêndio, conta Joelisson França Poias, chefe da Brigada Indígena. A origem dos incêndios mostra como a seca influencia a propagação das queimadas, desde árvores caídas até lixo queimado. Em setembro, 52 terras indígenas foram classificadas com seca extrema, e 142 com seca severa, números maiores que em agosto. Em setembro, o número de municípios com seca extrema aumentou 12% em relação a agosto, totalizando 263 municípios. Uma melhora na situação da seca pode acontecer na virada do ano, dependendo da força do Laninha. Se não acontecer, vamos entrar num abismo, alerta a autoridade local. Do Saara ao Brasil, comunidades estão se adaptando e buscando soluções. Estamos vendo o surgimento de técnicas inovadoras de conservação de água, o avanço de energias renováveis e esforços de reflorestamento em larga escala. A história desses dois mundos, o Saara inundado e o Brasil ressequido, é, na verdade, a história de um único planeta. Um planeta que está nos pedindo para agir, para repensar nossa relação com a natureza e para trabalharmos juntos por um futuro sustentável. E você, o que acha dessa história de dois mundos? Como podemos fazer a diferença em nossas próprias comunidades? Compartilhe suas ideias nos comentários, inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre nosso planeta em transformação e não se esqueça de compartilhar este vídeo. Juntos, podemos escrever um novo capítulo para o nosso planeta. Até o próximo vídeo!